Muitas pessoas têm dúvidas de como será o final dos tempos. Por isso, eu vou te mostrar, baseado na Bíblia, os principais acontecimentos do antes e depois da volta de Jesus. O profeta Daniel afirma que em determinado momento da história, surgirá um homem muito poderoso e inteligente, que virá de um cargo político muito importante e conquistará a confiança de muitos. Este homem será aquele que as Escrituras dizem ser o anticristo. Com seu poder de persuasão e um discurso voltado para a paz e a prosperidade, o anticristo convencerá os líderes das maiores religiões do planeta que a melhor saída para a humanidade será a criação de uma aliança mundial que, segundo ele, trará harmonia absoluta a todos os povos da Terra. E quando esse tratado de paz for assinado, algo sobrenatural acontecerá, o arrebatamento. As pessoas estarão vivendo suas vidas tranquilamente, quando, de repente, os jornais darão a seguinte notícia. Milhares de pessoas desapareceram misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como sumiram. Restaram apenas as suas roupas. As mães estão desesperadas, porque todas as suas crianças pequenas e recém-nascidas foram levadas. O que está acontecendo? Muitos voos foram cancelados por causa dos acidentes, onde aeronaves simplesmente caíram do céu. O mesmo aconteceu com o trânsito. Várias batidas aconteceram ao mesmo tempo ao redor do mundo. E ninguém consegue achar os motoristas. Os hospitais estão lotados com tantas vítimas. Mas nem todos conseguem atendimento, pois faltam médicos e enfermeiros, que sumiram também, sem deixar rastros. O apóstolo Paulo fala sobre esse arrebatamento da Igreja de Cristo em sua primeira carta aos tessalonescenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Você já parou para pensar no caos que o arrebatamento irá causar em todo o mundo? Milhões de pessoas sumindo do nada, câmeras de segurança registrando o desaparecimento repentino das pessoas. Esse será o início do fim. Enquanto isso, o anticristo continuará a ganhar espaço e em pouco tempo se transformará no maior líder do planeta. O início do seu governo será de muita paz, pois ele convencerá os líderes de todos os países de que com ele à frente da política, da fé e da economia, tudo caminhará bem e que todos serão felizes. O anticristo será um homem muito complexo, diferente de todos os outros homens que já pisaram na terra. Ele será soberbo, mas ao mesmo tempo gentil. Terá uma postura ameaçadora, mas também transmitirá tranquilidade ao mundo. Sua sabedoria e seu carisma conquistarão a todos e farão dele a pessoa mais admirável e querida entre todos os habitantes do planeta. Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Estudiosos do livro de Apocalipse afirmam que durante esses primeiros meses desse novo governo, os palestinos reconhecerão Israel como nação e concederão uma parte do seu território para que um terceiro templo do Senhor seja construído. Em contrapartida, os judeus vão ceder parte da cidade de Jerusalém para que lá seja criada a capital da Palestina. Porém, essa aliança do anticristo só trará uma paz temporária e superficial a Israel e ao seu povo. No início, ela será reconfortante, mas depois de três anos e meio, ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos pelos de aflição. Como todas as obras de Satanás, a felicidade se transformará em dor e muita violência. Será o início do período da Grande Tribulação. Além disso, uma série de catástrofes naturais vai começar a assolar a terra. florestas incendiadas, vulcões em erupção, maremotos, terremotos, tsunamis. Tudo isso trará medo e angústia àqueles que ficaram para trás. O profeta Joel escreveu, Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Economia abalada, cidades inteiras destruídas, pessoas desesperadas tentando fugir de uma região para a outra. Do dia para a noite, o mundo entrará em colapso e a grande maioria dos países enfrentará uma crise jamais vista na história. Diante desse caos, os líderes desses países terão que ir atrás de recursos naturais que ainda geram dinheiro para tentar restabelecer sua economia. E isso causará muitas guerras, pois não haverá recursos para todos. É claro que ninguém estará em boa situação nesse momento, mas algumas grandes potências mundiais se sairão melhor nessa batalha. E imagine só a opressão em cima dos países menores que possuem recursos valiosos, como água, minérios e petróleo. Provavelmente serão massacrados pelos grandes. Nesse momento, as alianças políticas não serão mais as mesmas. Todo mundo será mais egoísta, pois terá suas próprias prioridades. Após destruir os pequenos, os grandes países lutarão entre si em busca de sua sobrevivência e manutenção de sua soberania. Bombas nucleares, armas biológicas e químicas. Tudo isso ajudará a acabar com um pouco de comida e de água que sobraram no mundo. As pessoas morrem pela guerra, pela sede ou pela fome. O último cavaleiro do apocalipse, a morte, reduzirá a população mundial de forma drástica. E os sobreviventes? Vão se tornar refugiados, migrando de um lado para o outro, tentando escapar do foco dos conflitos entre as poderosas nações. Nesse momento, exércitos invasores atacarão Israel, mas Deus intervirá, protegendo o seu povo e derrotando os exércitos invasores. Para isso, Deus usará um terremoto, confusão militar e uma praga acompanhada de granizo e fogo. Depois desse conflito e da quebra da aliança de paz, o anticristo ficará ainda mais poderoso e, aparentemente, ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sua prepotência será tão grande que ele desafiará o próprio Jesus, que voltará à terra cheio da glória de Deus e o derrotará naquela que será chamada de Batalha do Armagedom. Em seguida, Cristo aprisionará Satanás por mil anos. Esse será o tempo de paz e descanso para as pessoas que restaram no planeta. É nesse momento que aqueles que foram mortos pelo anticristo por causa da sua fidelidade ao Senhor serão ressuscitados. Em Apocalipse 20 está escrito, Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da Palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Assim que terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra com o objetivo de destruir o reinado de Cristo. A Bíblia diz que o número de soldados desse exército maligno será tão numeroso quanto a areia do mar. Essas nações irão marchar até a cidade de Jerusalém, porém, Deus enviará fogo do céu e as destruirá completamente. Satanás, então, será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já tinham sido mandados a besta e o anticristo. Eles serão atormentados, dia e noite, para todos sempre. E Deus surgirá do seu trono e todos ficarão diante dele. O Livro da Vida, enfim, será aberto e essas pessoas, tanto as vivas quanto as que já haviam morrido, serão julgadas de acordo com o que fizeram durante a sua vida. Surgirão então um novo céu e uma nova terra, um mundo novo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes terão uma vida eterna de paz e alegria. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos no mesmo local. Um lugar onde não haverá tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte já não existirá. E ao final do livro de Apocalipse, o Senhor deixa o seguinte recado para você. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavra de Apocalipse, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe esta mensagem com os seus amigos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé.